Eles acabaram de se conhecer, só que agora... Fecha, 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 fecha! Eu não posso mais voltar pra casa. O isolamento pode transformar essa história em um amor de verdade. Você sabia que crise em grego quer dizer oportunidade? Você fala grego? Não, eu vi no folheto de um banco. Hoje, depois de A Força do Querer, último episódio de Amor e Sorte.